Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar de vez Chama, bebê! Alô, gente, tá de novo, que tal? Bora, Júnior! Tem nada que eu fazia era o suficiente pra entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que o novo amor não vai achar Tão fácil assim que pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender E tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que o novo amor não vai achar Não faço assim que pouco tempo vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar de vez Eu não te dou nenhum mês que vai querer voltar de vez Alô, clube dos corollas Bora, João Môncio Bora, Júnior, Carbusto, Baranano Estoura nóis, meu filho Júnior, 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 Júnior Júnior, Júnior, Júnior Júnior, 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 Júnior Júnior, Júnior, Júnior Obrigado.